Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é o amigo de sempre, eu acho que é amiga, que ela é fofinha. Isso é amigo ou é amigo? Isso é amigo ou é amigo? É amiga. É amiga? Acho que é amiga. É amiga? Oi, bom dia pessoal. Bom dia, hoje está chovendo. Hoje está chovendo. Hoje está chovendo, meus amigos. Estou editando os vídeos para os postos no canal do YouTube. O canal do YouTube. Sim, eu me acordei hoje tão tarde. E acho que não posso fazer todos os vídeos até ontem. E eu tento fazer isso. Porque hoje temos mais vlog, mais vídeos para o canal. Sim, eu tenho uma entrevista para fazer hoje. E o dia para viver hoje. Ok, vamos lá. It's our last night together. No, we still have a lot of nights together. Sim, mas eu vou alone em uma jornada. E ela vai depois. Porque ela não pode comprar o mesmo bus. Hum, não é muito ruim. Sim, e eu vou hoje em 2 a.m. Vou para Londres e depois em Bromão. E ela vai... Como é? Não, em Bromão. Sim, mas em que horas você vai? 10.40. 10.40. E ela vai para Birmingham. E depois ela vai para Bromão. Sim. Mas eu treino amanhã. Ela não porque ela não pode encontrar a bus. Eu estou triste. Eu vou alone para Liverpool. Me também. E a few horas. Vamos estar bem. Sim, vamos estar bem. Eu encontro um McDonald's open 24 horas. Oh, legal. Eu vou ficar lá. Ah, ok. Sim, esse é o meu plano. E eu vou andar quando eles dão uma hora para... Minha bussa? Minha bussa. Sim, tipo 20... Não, 30 minutos para minha bussa. Eu vou lá. Porque eu preciso andar por 11 minutos. Oh, ok. E no escuro. Com a minha bolsa. E 1 a.m. 1 a.m. 1 a.m. 45 minutos. É bom. É o que é. Sim. Vai ser uma aventura louca. Sim. E esse é o bom dia. Eu vou. E a dia de hoje. É tudo bem. Boa noite. Sim, eu vou. Na noite é perigoso. Eu não sei. Vamos ver. Mas eu acho que tudo vai estar bem. Tudo vai estar bem. Eu vou estar aqui. Eu enviastei um mensagem. Sim. Tchau. Tchau. Oh, é frio. Sim. Eu não sei... No bus. No bus. Ok. Tchau. 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 porque eu preciso esperar até 1h30 e agora é noite 4h e é mais seguro porque em esta estaciona não tem ninguém e eu venho aqui porque eu acho que é melhor, mas eu preciso voltar agora vamos para Londres até amanhã, beijinhos beijinhos em Manchester eu estou em bebê amiga eu acho que é Londres eu acho que é Londres eu acho que é Londres eu acho que é Londres